Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, quarto episódio, chegamos já num bendito quarto episódio Depois daquele maravilhoso episódio do terceiro do Bill e Frank, tivemos esse terceiro episódio Muita gente na internet achou ele mais do mesmo, aquele episódio meiro, morno e ninguém gostou Mas por trás desse episódio tem muita colocação, tem muitas catscene, tem muita cena do game que faz referência Vamos começar analisando aqui logo maravilhosamente esse episódio, dizendo pra vocês Esse episódio está muito bonito, ele precisava ter, ele é um transitório, eu chamo de episódio transitório Porque cara, ele transita entre aquela saída do Bill e do Frank pra transitar, pra nos colocar no caminho que a série precisa ir A gente saiu do todo com o texto de Oi e da Ellie, sim, o terceiro episódio foi mais focado no Bill e Frank Mas nos colocou também ele no finalzinho lá do episódio, que muita gente não gostou disso, muita gente reclamou Mas nesse episódio eles voltam muito bem colocados Primeiro a gente vê uma cena, mas antes de comentar alguns detalhes eu quero deixar bem claro Esse vídeo vai ter spoiler e também eu quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal Compartilha esse vídeo, a gente tá fazendo conteúdo pra 1, 2, 3, 10, 8, 20 ou 1 milhão um dia, quem sabe Porque a gente gosta, porque eu gosto de estar aqui falando de vídeo, assistir série, de criar conteúdo Eu gosto Eu não vou desistir como já achei que ia desistir, mas eu não vou desistir Se inscreve aqui no canal, dê essa focinha E segue a gente também nas outras redes sociais, você pode nos ajudar também Se tornando assinante aqui no nosso PicPay, vai aparecer aqui O nosso PicPay pra você nos ajudar Mas voltando, episódio logo a gente vê, logo a Ellie vendo a arma, se olhando no espelho Isso é uma referência pra o crescimento da personagem A gente vai conhecer a Ellie A Ellie com medo, não com medo, mas pequena Saindo da... sendo criança, se tornando adolescente, mas já vivendo O Joey tentou logo nos dois, três primeiros episódios Mantém ela numa bolha, olha, tô aqui pra lhe levar Isso é o que eu quero A Tess me pediu E nesse episódio ele faz a transição Lembra que eu falei no começo, é um episódio transitório Ele vai transitar da seguinte coisa Ele vai pegar aquela coisa É uma obrigação e eu vou te levar Ele vai transitar pra isso Pra criação de um laço entre Joey e Ellie Primeiro a gente vê a relação da Ellie com a arma Ela pega a arma, fica cheirando, fica olhando, fica mirando, fica vendo Como é que se manuseia Tipo, o PH Santos fez uma referência muito interessante Faz uma referência ao Taxi Driver Isso, eu adoro esse filme Tem até uma dublagem de Taxi Driver aqui Se você quiser, você pode assistir Uma redublagem que eu fiz dele E aí passa-se a cena A Ellie vai pro carro Eles vão dirigindo Eles vão cheio de referência Uma das referências Essa cena é muito parecida com a cena do game A gente vê a Ellie e o Joey dentro do carro Dentro do carro É uma referência do gameplay Tá totalmente, velho É como eu falei no primeiro vídeo Eu vou repetir Eles pegaram o game E transcreveram Vai mudar totalmente a referência de produções Nessa cena É get seen mesmo Gameplay total Dela Ela acha a revista do Frank Faz a referência Faz a piada De colar a página Esses episódios são Esse episódio é mais humano Entre Ellie e Joey Já começa uma piada dela Ele fala O que é isso? Fica sem graça Trazendo um lado paternal Mesmo dela E Aquele cuidado Pai e filha Que o pai Fica sem saber O que é falar pra filha Ela acha aquela fita Também faz referência Ao game Essa cena é totalmente o game Pode ser que tenha uma diferença Ou outra no piano Mas parece Corrige aí Se puder Tá igual Tá parecido mesmo Parece que pegaram O dublagem do game E botaram lá E fizeram a cena igual Aí eles vão pra cidade Eles chegam na cidade Em Kingston Eu não corrijo o nome Sou muito ruim de nome Eles vão pra essa cidade Lá Totalmente cheio de referências Totalmente de coisas Universo Cara A produção Tá impecável O que foi certo Dessa produção Foi que pegaram Produtores do game E botaram junto Tem que ser feito Vou falar do Game e tal Desculpa Foda-se Quem criou Não O cara tem que tá lá dentro O cara tem que tá falando Tem que tá participando E aí pode ser que vinha Um Uma série De Metal Gear Solid Que agora A HBO tá dizendo Agora eu consigo fazer Ah Espero que agora Eu cogime Agora eu vou liberar Os direitos Pra fazer uma série Do Metal Gear Solid Eu vou adorar Se tiver uma série Do Metal Gear Solid E aí a gente vai Pra A cena Do carro Eu tô resumindo muito rápido Com muitos detalhes Alguns detalhes Não A cena Que eles são Eles vão pra floresta Eu vou E vou Vou indo E vou voltando Porque eu vou lembrando Eu botei alguns pontos Na cabeça Eu vou indo E vou voltando Tem a cena Que ele tá Abastecendo o carro Roubando gasolina Ele faz Porque a gasolina Acaba rápido Por isso Ele explica Bem detalhado A Ellie Traz aquele livrinho Que também é uma referência Do game Que ela sempre Algumas cenas Ela parava de falar Falava Aqueles trocadilhos Acho que no segundo game Eu não joguei o segundo Que traz Mais Esse livro Tudo isso É uma aproximação Que o diretor Desse episódio Ele é o mesmo diretor Que vai dirigir ele E o 5 Esse episódio Foi um pouquinho Mais curto Do que os outros Mas esse aí Vai ser bem Bem colocado Foi bem colocado O tempo No começo Eu disse Poxa 45 minutos Se eu não me engano Rápido demais Vai ser rápido demais Mas tem tanta coisa Tanta coisa Você olha Ou tanta coisa De referência Tanta coisa De acontecimentos Que você fica Porra Isso deveria estar Isso foi colocado Porque tem que ser Com muito bem cuidado E aí a gente vai Pra cena Deles na floresta Na floresta Eles fazem outro diálogo Que ela possa Acender uma fogueira Quando ela Desce Não É Quem disse que eu não pode Mas o meu medo Não é Os Fungos Né Meu medo São os caçadores Aí a gente já vê Uma referência Dos caçadores Nos preparando Porque pode acontecer São os humanos E eles vão Pro Seguem a viagem Mais uma Cena Que aproxima Também é parecida Com o game Que ela faz Não tô cansado Apaga Ali também tem o game Vão pra cidade Chega na cidade Tenha primeiro contato Com os caçadores São os humanos Que caçam outros humanos E aí Quando chega O Joey percebe A cena É igual Ele bota o cinto Bate O que tem Diferente Que o Joey Não atropela O cara E eles Tiram Um caminhão Um ônibus Eu acho Neles Aí é uma pedra Que cai do prédio Que é uma cidade Com muito prédio Boa mira do cara Ele bate Aquela cena De matar Os caras Tem Mas não é tão parecida Aí a gente vai Vendo uma nova referência Também que eu gostei muito Referência do Joey Olha, fica ali escondido A gente já vê aquela cena Que o Joey Olha, você pode ir por ali Me ajuda Abre aquela porta A gente já percebe Que vai ter essa interação É, tem a cena do Joey Com o cara Que ele tá quase morrendo Que a Ellie Mata a primeira vez Só atira Não mata Atira a primeira vez E aí É uma cena icônica Que cria um laço também Toda essa construção Desse episódio É pra criar O laço Entre os dois Agora eles já vão Criando um laço Já vão se dialogando mais Entendendo um Ao outro Se conversando A cena da A Ellie Atira Faz aquilo a primeira vez E ele fica Poxa Eu deixei isso acontecer Eu tô aqui pra proteger O instinto paterno Volta ao Joey Que ele já tinha perdido Com a morte da filha dele E aí ele fica Caramba Vamos Vamos tentar sobreviver Eles A gente vê Uma técnica De sobrevivência Escolher uns lugares Esperar momentos certos Pra sair Aí a gente vê A primeira vez A Catlin A Catlin é uma personagem Criada pra série Ela não tem No game Depois A Catlin É tipo Uma general Dos caçadores A gente tem A Os vagalumes O outro E tem agora Esses caçadores Que é Da Catlin Mas Só naquele núcleo Cada cidade Vai ter Um grupo De humanos Caçadores Separado Não vai ser Os mesmos grupos E aí a gente vê Que ela tem O seu lado Liderança Muito bem colocado Aquela coisa A gente descobre Um arco Meio Sem entender Porque ela tá Procurando Harry e Sam Dentro Perguntando Ao médico Lá Depois a galera Chega Dizendo que Teve o ataque Três pessoas Estavam mortas E a gente vê Uma mudança De cena Do arco Da Catlin Que aquela pessoa Calma só Carina Olha eu sei que você é Me ajude Que eu lhe ajudo Tô aqui pra tranquilizar Ah você não vai me ajudar Ah você só Me denunciou Porque botaram a arma Ela bota a arma Na cabeça do cara E depois que ela vê Que não tem jeito Ela Seifa a vida dele Mata E aí Todo esse arco Construído Também bem Simples O arco dela Assim Nesse primeiro momento Mostrado Mostrado Que ela é a líder O arco bem construído Não precisa ter Uma história Um arco Grandioso Pra ela Porque provavelmente Ela vai estar Só nesse episódio A gente já viu Cenas do quinto episódio Que sai Sexta-feira Porque Domingo tem Super Bowl Domingo tem Super Bowl E a HBO E a HBO Não quer concorrer Com a Super Bowl Ela sabe Muito bem Já são mais de 7 milhões De visualizações De pessoas que assistiram The Last of Us E cada episódio Vai aumentando Saiu uma referência aqui Na internet Que já tem 7 milhões Esse último episódio Esse quarto Que é curto É rápido E muita gente Já assistiu E aí A gente vê Essa referência A Kathleen O Joy A Ellie Tentando fugir Dos caçadores Tentando se tranquilizar Vemos uma cena Que a gente já viu Logo no começo De falar Que ia sair a série Deles dois Um ajudando O Joy Dando calcinho Assim Pra Ellie subir E abrir o porta Também é uma boa referência Mas vamos voltar lá Que tem uma cena Que precisa ser vista Também Muito bem colocada Que é a cena Que o Joy É Não sabe o que fazer Porque ele matou A Ellie atirou Numa pessoa Num mano E ele fica sem saber Como conduzir A situação E a Ellie Toma a arma Da Ellie E a gente Poxa A Ellie precisa Uma arma Tá num apocalipse A pessoa precisa sobreviver Pra também Ajudar o Joy E aí O Joy No momento Entregar a mão Pra ela Explica Como manusear É referente A mesma cena Que o Joy Ensina a Ellie Num game A atirar Mas a diferença É com o rifle E a explicação Também é totalmente Diferente Mas É a referência É o game E a Ellie Diz que já Deu um tiro Já usou arma Contra outra pessoa A gente não sabe Qual o motivo Algumas pessoas Comentaram Que na DLC Tem uma DLC Que já saiu Falando sobre isso Quem sabe A gente vai ver Essa cena Nos próximos episódios Flashback da Ellie Contando como aconteceu Passa-se Aquela cena Que ela dá O calcinho Que Que ele dá O calço Pra Ellie subir Pra abrir o portão Eles entram Num prédio Que é maior Eles vão subindo E aí Vem mais uma Brincadeira Eles Conversando Dialogando Subindo a escada E aí o Joy Chega na cena 33º andar O Joy Tá bom aqui Pra mim Aí ela Aí ele diz Desde que você Tá velho Tá cansado Poxa Tem uns 56 anos Aí a gente já tem Uma referência Da idade do Joy Também Outra boa referência Velho É referência Atrás de referência Tô me sentindo Um capitão América Recebendo referência Eu entendi essa referência Eu entendi essa referência É muita referência E aí a gente já vê Outra construção De 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 amizade O Joy já criando Uma confiança Ele espalha os vidros Eles entram no quarto Participar dos vidros Aí a Ellie O que é isso? É pra escutar Escutar E aí Ele sente Então bem a vontade A contar A Ellie Uma fragilidade dele Que ela diz Olha porque você vai dormir Desse lado Você não escuta bem Desse lado Ele é Eu não escuto bem Por isso que eu lhe dei Uma Por isso que eu sempre falo Não use Não use arma Use faca Porque você vai ficar Surda de tanto Tá tiro Né Isso também é um Outro cuidado Joy Aí é a primeira vez Que a gente vê O Pedro Pascal Dando aquela Risada gostosa Aquela Que você vê Que o arco Construiu Bem colocado Ele sai De um Rancoroso O cara Que não tá nem aí Pra ela Que Poxa Agora eu vou Deixar ela Entrar na minha vida Ali Construiu esse arco No quarto episódio Que você para No quinto episódio No quarto episódio Que você acha Que é sucinto demais É rápido demais Mas ele construiu O arco de amizade Ele construiu Essa sutileza Deles dois E aí Ele faz uma piada Sem graça Aquela coisa Quinta série Da poxa E ele faz Ele começa a rir Ele não mostra Ela Ai os dois Ficam rindo Ele sentiu Tão bem a vontade Que acontece uma coisa Que eu acho que Poucas pessoas percebem Ele tá tão bem a vontade Tão seguro Naquele ambiente Que ele Apaga Ele apagou Tão cansado Que tava No episódio Da floresta A gente acorda Ele já tá lá De segurança Dentro da floresta Pra se proteger E aí Nesse episódio Ele apagou O Harry E o Sam Invadem O quarto Provavelmente Tavam próximos Deve ter outra Entrada também Mas e aí Ele tá tão seguro Que ele não se protegeu Vários lugares Ele dormiu Ele descansou Como não tinha descansado E ainda Temos a Primeira vez Que a gente vê O Harry E o Sam O Harry Ele tá com uma Mascarazinha aqui no olho Como vocês podem ver Na imagem E aí Ele faz referência Aos desenhos Que ele colocou lá Do super homem Com a mascarazinha O ator Que vive O Sam Ele é Deficiente de audição E também O Sam É deficiente de audição E também É mais uma referência De Harry E Sam Do game Que eles tem Uma cena Uma Get scene Uma passagem Num game Entre eles dois Também Então Mais outra referência Do primeiro Velho É totalmente referência Não deveria fugir Disso É tão simples Outras produtoras Outras produções De games Fazer isso Pegar o game E fazer Tá aí Resident Mais outra chance Pra você Pegar o que tá no game E fazer Simples Eles conseguiram Fazer Uma gameplay Real Vamos colocar Agora Uma Eu vou falar Por qual motivo Eles conseguiram Fazer isso Tão perfeito Primeiro que A produção do game Já foi Uma atuação Porque hoje Eles tem Aqueles cenários Gigantescos Todo branco Eles vão gravando Os movimentos Dos personagens Dos diálogos E aí consegue Transcrever Pra o game Então tem Todo um roteiro Já esquematizado Então eles pegaram Esse roteiro Encurtaram Né Porque a gente Vai ter 10 horas de game 40 horas de game Dependendo do game E Numa série A gente não vai ter Tantas horas Né A gente vai ter São 8 episódios Parece O mais longo São Foram os dois primeiros E os dois últimos Que é 1 hora e 10 Então Velho É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa crítica Eu tentei ser mais Completo nessa crítica Não falar só Do que eu achei Trazer uma análise Completa do episódio Falar Por que isso aconteceu O que deveria acontecer É Se vocês tenham gostado Se vocês estão gostando Dessa análise De cada episódio Comenta aí Compartilha Por favor Nos ajuda A crescer Eu tô precisando Pedindo pra você Nos ajude Eu preciso A gente precisa De visualização Pra continuar Tendo A gente não é A gente não tem Imposicionamento A gente não tem Recebe dinheiro do Google A gente não recebe Dinheiro do Do YouTube A gente faz Porque gosta E se você puder Só compartilhar Assistir Dá o like Já nos ajuda também E se você puder Não tira do teu orçamento Puder se assinar Se tornar assinante Nosso PicPay Eu agradeço Gente Muito obrigado Que a força esteja com vocês Fui Fui E se você puder 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 Obrigado.